Minha caralota errada! Calma, 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 calma! Calma! Calma na cozinha, normal! Gente, tem pouca bateria, tem pouca bateria! Calma aí, calma! Só meia noite para cantar com vocês. Vai tirar uma foto? Um golaço? Sim, tá bom porque foi muito bom. Jamais pensei que houvesse amor assim. Sinto a chuva que cai fila do meu corpo. Tem um mundo inteiro ao meu redor. E amparando nessa massa inquieta, vejo o desamor do meu coração de cada um. Sinto a chuva que cai fila do meu corpo. E amparando nessa massa inquieta, vejo o desamor do meu coração de cada um. E me lembro que um dia Jesus Cristo está na cruz e sai vivo por mim. E o amor... E o amor... Parará... 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 Jamais pensei que houvesse amor assim. Amor de sangue... 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 Amor de sangue